Pessoas que trabalham por conta própria, como vendedores ambulantes, os profissionais liberais e os artesãos, por exemplo, podem se inscrever na Previdência Social para ter direito a diversos benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. E para incentivar a formalização desses trabalhadores, está sendo veiculada uma campanha no rádio, na TV e na internet. Edivaldo é chaveiro desde 2004 e há cerca de três anos virou microempreendedor individual. Formalizado, ele contribui todo mês para a Previdência Social. Edivaldo tomou essa decisão porque se preocupa com o futuro. É por causa que a gente tem o mesmo direito que o trabalhador de carteira assinada tem quase, né? Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em todo o país, 19 milhões de pessoas trabalham por conta própria e uma em cada quatro contribui para a Previdência. Algumas alternativas para fazer a, vamos dizer, a formalização e aí o pagamento à Previdência. Se ele pretende permanecer como pessoa física, ele pode contribuir, por exemplo, com 11% do salário mínimo e ele vai ter direito a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Mas tem uma outra opção, que aí ele passa efetivamente a ser uma empresa, ele passa a ter um CNPJ, que é um microempreendedor individual. Aí a contribuição é de apenas 5% do salário mínimo para a Previdência Social, ou seja, R$ 36,20. O governo quer incentivar a formalização de feirantes, artesãos, vendedores ambulantes, artistas, pipoqueiros e outros profissionais da economia informal para que eles contribuam para a Previdência. A intenção é garantir os direitos previdenciários para esses trabalhadores. O Ministério da Previdência Social lançou uma campanha de conscientização, veiculada em emissoras de rádio e TV e também na internet. A partir do momento que eles passam a contribuir para a Previdência Social, eles passam a ter acesso a importantes benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença e também, no caso das mulheres, ao salário maternidade. E para obter informações sobre como se inscrever na Previdência Social, basta ligar na Central 135 ou acessar a página www.previdência.gov.br. E para obter informações sobre como se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal.